Parabéns meu amigo, me diz quem é essa, você nunca falou dela Oi Marcela, oi galera do Cotidiano, chegou o grande dia, olha só Que coisa linda o troféu danado de Bom, que elegeu a música do São João 2020 Pois é, chegou a hora da gente entregar a ganhadora, a Priscila Sena Que com 36% dos votos, foi escolhida pelos fãs com a música Cachorro Combina com Cadela Então tá na hora da gente entregar o troféu, a grande e merecedora, vencedora Essa, você nunca falou dela, pode ficar com ela, que cachorro combina com cadela Chegou aquela hora tão esperada pra todos os fãs da Priscila Sena, chegou a hora da gente, enfim, fazer a entrega do troféu. Foi uma honra pra mim ser embaixadora do troféu danado de Bom 2020 E olha a nossa musa aqui, linda como sempre Priscila Tudo bom, amor? Obrigada pelo carinho Coração, como é que fica? Ah, eu tô aqui muito feliz e muito emocionada também Porque eu vi todo o empenho que foi dos meus fãs pra que eu ganhasse esse troféu Então tá vindo com uma coisa maior, assim, sabe? Esse troféu, por conta de tudo que eu vi deles Eles se mobilizaram, né, Priscila? Sim, sim Vamos então fazer a entrega, você já viu o troféu, é lindo, né, Priscila? Ai, é lindo, eu só vi pela televisão Chegou o momento, Priscila, vou dar uma dica É bem pesado, muito pesado Ai, é muito lindo Então agora, com vocês, a ganhadora oficial do troféu danado de Bom 2020 Olha aí, gente, peraí, deixa eu fazer uma posição aqui Para vocês bateram em print Trinta e seis por cento dos votos A música Cachorro combina com Cadela Então, foi a vencedora Priscila, a gente até colocou esse lugar aqui Porque sabendo do peso desse troféu Peso e responsabilidade também, né, Priscila? Priscila, como é que você encara, né, esse 2020, que é um ano muito complicado E a gente tá tentando encontrar motivos e esperança em tudo Como é que você encara esse amor dos fãs e te eleger aí com a música? Eles são demais, assim, eu faço tudo por eles, né E eles fazem tudo por mim Sempre quando eu acordo de manhã e já vou ali no meu Instagram, nas minhas redes sociais É tanto carinho que eu recebo, assim E eu sempre vou dar sempre o meu melhor pelos meus fãs, sabe? Eles são incríveis, são tudo na minha vida E se eu ganhar esse troféu aqui, ó É graças a vocês, gente Muito obrigada por estar junto comigo Realizando não só o meu sonho Que é um sonho que agora é nosso Porque vocês fazem tudo por mim, pela minha carreira Desde sempre Sempre estiveram juntinhos, né? E só pra vocês terem noção de como é que ficou o ranking Olha, em segundo lugar foi Solange Almeida, com 24% dos votos A música O Amor da Minha Vida Sou Eu E em terceiro lugar, Zeneto e Cristiano, com 11% dos votos Bebi Minha Bicicleta Mas foi Cachorro Combina com Cadela A Vencedora do Troféu 2020 Vamos cantar a música, Priscila? Saí em perseguição Com coração na mão Fui atrás dele Hoje eu descubro, eu pego ele Avistei um motel Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Aí a dor bateu A porta foi abrindo Meu mundo foi caindo Parabéns, meu amigo Me diz que é essa Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com Cadela Eita, música boa, né? Minha gente, essa música Inclusive, a curiosidade É que ela foi lançada em 2019, né, Priscila? Isso mesmo E agora, e assim E ela foi tão chiclete Os fãs gostaram tanto Que pediam nas rádios Muito Faziam essa corrente do bem Porque a artista depende muito do fã, né, Priscila? Isso mesmo E acabou aí em 2020 Vindo os frutos, né? De Cachorro Combina com Cadela Verdade Essa música foi uma música Assim que eu entrei na A3 Entretenimentos Que eu me juntei com a empresa A gente fez o projeto juntos Fizemos o primeiro EP E ela foi a primeira música Que a gente apostou, assim E meus fãs já de cara amaram Muitas pessoas se identificam Vários vídeos Vários memes Dessa música Então Ela pede meme Essa música pede meme Verdade Agora, gente Vocês sabiam que a Priscila Começou a cantar desde pequenininha E foi teu tio Que foi a maior motivação Assim Tinha que trabalhar Trabalhar na noite Cantar com a Ordem Judicial Era a Priscila Verdade Teve que ter a Ordem do Juiz Meu pai e minha mãe Sempre tinham que estar acompanhando Não podia Só porque eu era de menor Na época Eu comecei bem novinha Dez para onze anos de idade E você gostava De cantar Sandy e Júnior, né? Sim Eu cantava muito Sandy e Júnior Depois virei fã da Joelma Também cantava muito Ah, Joelma Tem uma história Impressionante No começo da minha carreira Tanto que eu falava Gente Quando eu ia para as bandas O pessoal Vamos fazer uma banda junto Pode ser qualquer Não quero nome Mas tem que ter Calypso Por ser muito apaixonada por ela Até hoje Eu sou muito Ela é uma querida Depois os meninos Me fizeram tirar o Calypso Porque é um ritmo Que a gente não leva É mais sofrência Música que toca no coração Mas eu tenho uma história Muito linda com a Joelma Tive a participação dela também Num DVD que gravei E é um amor Que eu tenho Pelaquela mulher Que ela sabe Você ainda fica nervosa Quando fica perto dela? Mulher Eu sei o que os meus fãs Sentem quando eles chegam Perto de mim Por isso que eu entendo Assim quando eles falam Que estão nervosos Quando eu chego Perto de Joelma Eu não falo Lé com cué, mulher Eu tento falar uma coisa Eu não falo nada Tipo Eu entro num assunto Totalmente aleatório Que depois eu fico pensando Meu Deus Por que eu falei aquilo Perto dela? E mesmo com tantos encontros De vocês já Nervosos Para ter a participação dela No meu DVD Tive que ter uns encontros Com ela antes Para poder me acostumar Com a presença dela Você ainda ficou bem emocionada Mas meio que não adiantou de nada Até porque eu chorei Ela chorou também Os fãs choraram Todo mundo chorou Mas foi lindo Lindo demais Eles cantavam Enquanto vocês estavam lá Sim Foi um momento muito importante Porque ela também tem Essa ligação muito forte Com os fãs Clubes dela A gente tem isso Muito parecido A gente falou da música de 2019 Que ganhou o hit Do Troféu Do Nardi Bon 2020 Mas também tem Agora A música atual de trabalho Isso Isso mesmo Se chama Nojo Também aí É uma indireta Das mulheres Para aquele homem safado Que não vale nada Que já fez você sofrer Em algum momento Na sua vida No seu relacionamento Então é bem legal De autoria do DJ Ives Quero mandar um beijo para ele É uma música incrível também E agora Vamos de uma palinha De nojo Já o chicletinho Para você ir aí Preparando Para curtir muito Refrãozinho Da tua cara Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver Nem pintado de ouro Da tua cara Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor Hoje só tem desgosto Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo O que a gente conseguiu Que a gente conseguiu Arrecadar Para com essa questão Da nossa votação Isso mesmo Então quais as instituições Que você vai A gente está fazendo Uma lista Na verdade Não é gente Porque temos um grupo Que tem todo mundo Da banda Que trabalha junto Então todo mundo Está colocando os nomezinhos Lá dos lugares Que a gente vai doar Essas toneladas Acho que aqui Uma das coisas Mais importantes Desse troféu Acho que foi isso Essa interação De a gente poder ajudar Nesse momento Que a gente está De pandemia Então temos sim Todas as instituições Que a gente vai dar E aí gente Eu vou acompanhar Essa entrega A missão da embaixadora Não termina Com a entrega Do troféu não A gente vai estar aí Fazendo o acompanhamento Da entrega Das toneladas Você me marca em tudo Lá para eu repostar também Marco Pode deixar comigo Priscila Já estou aí Com a agenda cheia De instituições Que a gente vai fazer Essas entregas Sei que o ICIA Aqui em Caruaru Também a Casa dos Pobres São instituições Que serão beneficiadas Como a nossa campanha Está bom? Só agradecer a vocês Foram aí mais de 102 mil votos Disputa acirrada E aqui a Priscila Sena A nossa musa Foi a vencedora Priscila, muito obrigada Pela disponibilidade Obrigada a você A gente aqui No Sítio Hotel Prêmio Entregando o troféu A Priscila Sena Nessa correria de agendas Que apesar de a gente Ter aí Esse período de pandemia Vocês estão dando Muitos presentes Aos fãs Obrigada Pelo coração aberto Para estar junto com a gente Obrigada a você É uma querida Eu te amei muito Obrigada Obrigada a todo mundo Todos os meus fãs Que votaram Todo mundo Eu amo vocês demais Gente Breve vou estar postando Uma fotinha lá no Instagram Com o troféu Quero todo mundo Comentando muito lá E muito obrigada De coração a vocês Valeu gente Marcela Agora é com você Foi lindo demais Não foi? Esse momento aqui De entregar o troféu Do São João Danado De Bom 2020 A Priscila Sena Que já é cadeira cativa Aí no cotidiano Que é uma pessoa Que a gente ama muito Toda TV Jornal É louca por ela E pra mim Mais uma vez Só a gratidão A todos vocês Pelo carinho de sempre E agora é com você Música Música Música